Você sabe por que o cano do seu vaso sanitário tem formato de U? Já ouviu falar em fechaduras de madeira? Ou como bombas de plástico e o próprio ar mudaram o sabão que você usa hoje? Curiosidades como essas estão no História das Invenções. O francês Nicolas Leblanc descobriu como produzir carbonato de sódio. Não perca a nova temporada que começa dia 10 de setembro aqui na TV UFG. Não perca a nova temporada.